Eu vejo pelo lado positivo, pelo lado afirmativo, se você tem pessoas que durante um ano de ditadura, seja ela qual for, a grega, a nossa, qualquer outra, se levantam contra ela, isso nos cria uma identidade enquanto povo muito mais afirmativa, muito mais afirmativa. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso, o preço foi alto? Foi alto. E, às vezes, eu temo, quando a gente está tratando muito da tortura, da violência, que nós execramos. Tortura é uma coisa para ser execrada por todos nós, não importa onde aconteça, quem faça. Agora, ela não foi por acaso. Não, e é um espetáculo que a nossa amiga pediu para a discussão, ele é com todas as perguntas para abrir o paráfano do debate. Isso, assim, ele abre um espetáculo e caminha para abrir um debate, não tem como. A gente tem como, como é que dois jovens fizeram uma pesquisa nesse país em que as informações não fluem. Principalmente no sentido, porque a gente vai fazer a conversa na rua. E foram dessa acuidade tão grande de fazer um texto, uma montagem sem, que eu assine embaixo, por exemplo. não porque eu seja importante mas eu que vivi a época eu me reconheço porque que às vezes a história tentada pelos outros a nossa história é estranha porque não é possível que eu estava nessa história agora vocês não vocês trazem essa história com tanto realismo de forma tão direta que falam assim puxa, essa é minha história eu fiquei assim, sabe empatada, sabe você fica assim, chocada isso aí é uma história então me choca, estou falando a gente que viveu isso nós sobreviventes que nós somos sobreviventes antigamente, tiveram muitas marcas que ficaram como das famílias perdoe se estiver errado a Rede Globo, ela pegou o dinheiro externo eles estão tão querendo que a gente conte essa história então você não pode saber tudo eu queria saber o que está acontecendo agora exatamente que é marca de antigamente de luta de luta toda a questão da discussão da iniciativa da missão dos outros abertura dos arquivos abertura dos arquivos essas assim, diretamente eu achei muito interessante que eu estou acompanhando atividades sobre isso mas nenhum filme nada foi comparável à maneira como vocês conseguiram uma sensibilidade absurda de escrever histórias assim, de uma maneira sem apelações sensacionalistas ou sem explorar demais o lado da tortura que é um lado que acho que tem coisas que talvez a gente querem esgotar ainda que tenham sido feito denúncias mas ao que vem dentro dos direitos humanos eu acho que a gente tem que preservar uma memória dessas pessoas e eu achei maravilhosa porque eu não sabia grandes coisas sobre o que tinha acontecido mas eu não sei se para as novas gerações é interessante estar sempre com essa história de o que aconteceu anos atrás não seria até melhor passar a página e começar a pensar nesse movimento que o Brasil está tendo nesse momento na América Latina e no mundo eu vou falando com você não acertam e o que nós estamos tentando aqui é fazer passar essa página agora passar essa página é acabar o serviço é doida é? dói dói mas não é nem isso como é que eu vou passar uma página construir uma república ou uma democracia muito aquel não falo é o socialismo igual eu imagino ou isso ou fantasia ou qualquer coisa assim estou falando concretamente de uma república de uma democracia se nós permitimos que os crimes fiquem impunindo não não dá passar o que a gente está querendo é exatamente passar essa página mas passar essa página implica nisso implica nisso entende implica nisso e para os jovens eu acho que é importante eles saberem porque a vida deles é desse jeito e não para o outro que a beleza entenderem por onde eles têm que aplicar o mundo isso pode ser repetido a qualquer momento e acho que se você não tem a menor consciência sobre essa questão ou esse processo vai estar aí a história que prova que isso pode acontecer a qualquer momento se você não está preparado para fazer algum tipo de feito ou algum tipo de eu acho que o papel do teatro é fazer a gente exorcizar nossa história assim que essa história ela essa história diretamente ela envolve três gerações que é dos meus pais e a nossa geração e dos meus filhos ela envolve três gerações assim diretamente os meus amigos de 30 anos artistas não artistas família não conhecem essa história e eu particularmente não acredito que a gente vai construir um país diferente do que a gente tem se a gente não souber do que a gente da onde a gente vem então assim a gente faz esse trabalho com muito orgulho porque assim a vontade que a gente tem é de que as pessoas conheçam um pouco sobre a sua história porque não é a história do Alí é a minha história também esse trabalho é um trabalho é cultural é bonito tem arte mas tem política onde estamos para perceber que eu ali só faltou eu só vi assim a hora que essa filha da Anistia eu quero os arquivos do Itágio eu quero conhecer essa história porque ela não conhecia a história dela assim como o Brasil não conhece essa história então eu achei os temas que vocês trazem são impressionantes fundamental o trabalho desse grupo que continua pela amarela que prolifere e o teatro tem exatamente esse papel o papel de interferir nesse processo a partir do qual o país se vê se vê assim próprio se reconhece com o início o início Obrigado.